Brilha, linda flor Teu poder venceu Traz de volta já O que uma vez foi meu Cura o que se feriu Salva o que se perdeu Traz de volta já O que uma vez foi meu Uma vez foi meu Segue e perca a cor Teu destino um fim Livre o que se prendeu E deixou espiritual Espiritual Teu poder venceu Teu poder venceu Tchau